E aí galera, então pedidos aí do nosso amigo Cristiano GP YouTube Que tinha pedido pra mim estar fazendo um vídeo da Kawasaki Z300 Estamos fazendo um pequeno vídeo da amostra dela aqui Bem de perto É, lembrando que essa não é a Versão com ABS Espero que vocês gostem Da moto e até o próximo vídeo Fui